Fala, 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 fala minha galera. Galera, estou desde a pecuária, certo? Pecuária aqui é um lugar muito chique, muito top. Vou mostrar pra vocês. Nunca tinha visto essas magras. Tem lá na fazenda, só que essas daqui, como estão tudo zeradas, esse agato tá, ó, brilhando. Olha aqui, que monstra. E minha cor preferida, né, galera? Olha aí. Olha as monstras, olha que coisa mais linda. Estou aqui na pecuária, ó. É show de bola. Galera, vou dar uma volta aqui, beleza? Vou dar uma volta aqui, em geral, pra me mostrar pra vocês aqui o movimento, beleza? Me acompanha. Galera, vou mostrar pra vocês aqui agora. Hoje nós vamos rir. Vamos rir. Cara, foi três dias de festa com hoje. Então, quer dizer, hoje é o último dia. O menino nasceu. Que maravilha, parabéns. É a minha cara. Olha quem é que tá ali, os fenômenos do YouTube. Olha quem está ali, galera. Os fenômenos do YouTube. O velho nunca chega e pergunta o outro, como é que você tá? Tudo bem? Não, já chega. E o outro fala assim, não, eu tô ruim na memória. Falou, não, eu tô tomando um remédio de mapa-memória aí que você tem que tomar. O remédio que é? Rapaz, é aquele remédio, aquele... Aquele... Olha aí, galera. É... Como é que é o nome daquela planta que dá uma flor bonita, flor rosa, pois é. Aí vira lá pra dentro e fala, rosa? Como é que é o nome daquele remédio pra memória que eu tô tomando? É sempre assim, né? O compadre? Ah. Bom, mas... Depois de uns tempos que a gente tá casado, não é fácil, não é, não. Rapaz, é uma contrariedade, senhor. O que foi? Aí eu sou meio contrariado com a minha mulher. Se liga no movimento. Minha mulher, de uns tempos pra casa, precisa dormir só porque é a calcinha preta. Foi, eu cheguei pra ela e falei, a mulher que disse, greté, você não usa camisola pra dormir mais, não? Só camisinha preta? Só calcinha preta, pô, claro, meu filho, pinto, morto, perereca de luta. Aí derradão. Obrigado por ficar calado, criatura. Deixa eu fazer uma pergunta. A sua primeira namorada, você tinha quantos anos? Quinze anos. Novinho? Não. Morava onde? Na roça, na fazenda. E eu fui pedir o namoro pra ela, porque naquele tempo, você tinha que pedir o namoro. Tinha. Não pra hoje, não. Você chegou pra mim, eu tinha que pegar na sua vida. E aí, galera, conhece essa dupla aí, galera? E não mais não. Falei, minha filha, você tá namorando? Não, tô só ficando. Passou um tempo, falei, você tá namorando? Tô só ficando. Ficou grávida. Fica. E eu fui pedir o namoro, com meus quinze anos de idade. Moro na roça. É. Cheguei lá na casa do pai dela. Engraçado, naquele tempo, o povo era esquisito pra andar, né? É. O povo da roça. Vocês lembram o povo da roça? Exatamente. É, o povo mais antigo era esse. E agora, com os rapazinhos da cidade, mudou demais, não mudou? Mudou o mandato. Pediu namoro pra menina, o pai deixou namorar, desde que mais ficasse dois metros de distância. Só que o pai, mas a mãe foi dormir, que custou uma hora de hoje na sala. E eu fiquei, tem jeito que você falou, isso é assunto, andava pra lá, pra cá. De repente, eu olhei pra, fiquei assim, olhando lá pra fora. Não achava uma palavra bonita pra enfiar na costela da menina. De repente, eu olhei pra ela, ela fez assim pra mim. Ela tava balançando a sainha, derretinha. Nesse tempo? Eu tava vergonhando, que a gente ia te ver, só que eu falei assim, só que era vergonha. Porque ela tava fazendo assim, quando eu olhei pra ela, ela fez assim, ó. Pera aí. Mandou um beijo pra mim. Você já tinha dado um beijo? Eu? Nem uma égua. Nada. Nem uma cabrita. É igual os meus chapéus outros, não é não? Sim, de tudo. Como é que você chama? Manoel, obrigado Manoel pela presença. Você tem um chapéu muito equipado. Bacana, Manoel. Olha, o homem já tem um... Um topete bom, ainda tem, que tá bom. E você já tupetudo. E aí? Mas não sei, você cortou a piada. Não, não. Hoje você tava... Uma namorada tá na cadeira. Tá na cadeira. Tá na cadeira. Mas encontrou o Manoel aqui e esqueceu. Manoel, mas por que você tirou o drink? Não. E aí, a menina pegou e ela olhou pra mim e jogou um beijo. É. Falei, meu Deus do céu, como é que eu faço? Você não me perguma? E aí eu fiquei sem assunto, sem saber. De repente eu olhei pra ela de novo e ela de novo, sabe? Tornou a jogar outro beijo. Falei, minha Nossa Senhora, ela quer beijar. Eu falei, olhei assim, eu falei, não sabia se eu ia embora. Falei, ah, vou beijar. Falei, vou beijar. Já que ela quer, eu olhei no Rio Pai, nem a mãe. Falei, vou arrancar metade da língua dela. Ela vai beijar. E aí é nó. Vai ser uma vez, a outra. Puxa ela lá de dentro, assim, ó. Vai sair até as tripas. E aí, rapaz, eu pulei na frente dela com vontade de beijar, tão grande, que hoje eu pulei e falei, Genecril? Ah, Genecril, puta que bom. O nome dela, era lindo. Que nome, amor. Vou falar o nome dela, ela pulou na minha frente com vontade de beijar, tão grande, caculo, fala o que você quer, e eu sei creio. Quem falou que eu tinha coragem? Fiquei olhando aqui tremendo as pernas e não tinha coragem. Ela falou, o que você quer? Falei, quer beber água. E aí? Be água, o que você quer? Falei, eu quero. Ela falou, vai lá no filtro, bebe lá, na cozinha lá. Não. Antigamente é que as cantoneiras do canto da parede, com esse filtro de bar, não sei. Dois copões de alumínio, enfiei o copo. Eu peço, senhor Gerardo. Sim. Senhor Gerardo, vamos remédio pra mim? Sim. Desempacar essa época, ele veio de cedo. Aham. Ele falou, vou fazer uma fumadinha. É. Pegou, subaqueira, como ele é feio. Eu não ia tocar lá. Pegou bosta de menino novo. Misturou tudo o que você tem no preço. Fez a fumadinha. Fumadinha. Pôs no alatinho. Sim. E eu, pôs no jogueira. Mutei na bicha. É. E vou. É. Aí não sai. É. Pulei no chão. É. Arranquei da fumadinha. É. Duas dedadas, só. Passou na mão. Pegou o rabo da bicha. Falei, pai, pé da porra. Aqui não. Aqui é que tu me ar. A pessoa segurou o foguete. Desempacou. Empacou o foguete. Rapaz, você chegou depressa na casa da namorada, hein? Eu tinha de se dar é, papai. Eu tô nadinha. Só que eu olhei pra trás. Você olhou. Não tinha ninguém? Não. É. O que é que você fez? Arranquei da fumadinha. Você tá brincando. Aí eu logo neguei, meu. Passou na mão. Baixei a caixa. Um par do céu. E aí? Cheguei duas horas na filha da época. Ô, compadre. Eu fiquei sabendo que o presidente do sindicato do Luiz quer comprar um litro e meio dessa fumada. É pra quê? Quer pra passar no funcionário. Brincadeira. O pessoal dele tá bom. Tá bom, tá bom. Eu sei que o tempo vai passando. Quando não deu certo o namor com a Janecrilza, que eu não tive coragem de voltar na casa dela. Ainda bem que meu pai mudou pra cidade. Foi? É. Mas mudou pra cidade e também naquele tempo mesmo, se no outro você tinha que trabalhar. Hoje é negócio que você não pode trabalhar. Menino não pode. Naquele tempo. Não tem diferença agora não. 16. Você tem que trabalhar mesmo. 16. Você não vai não pode trabalhar não. Só pode namorar e fazer fim. Pois é. Ô, meu Deus. E eu fui estudar de tarde e de manhã eu trabalhava na farmácia. Ah, na farmácia? Tava do princípio. E os outros falaram, e aí? A pavinha correu lá no quarto porque tinha uma lingerie. Chama fantasia. Colocou uma máscara na cara. A minha colocou, foi uma meia minha na cara. Pobre bebê. Pegou um chicote. A minha pegou uma chinela. Lápida na minha bunda. Fiquei com a bunda em vermelho. Apesar ou nada. Chegou no meio da sala e disse que deu uma chicotada. A minha falou, levanta, Pedro. Pedro falou, você tá louco, eu ia provar rida. Me acompanha se não quiser apanhar. Os outros falaram, e aí? Acompa aí a mulher. Chegou lá no quarto e falou, tira a minha roupa, Pedro. Tira a minha roupa, Pedro. Tirou. Minha algema. Algemou. Marra na capiceira da cama. Marrou. Ô, Pedro. Faz o que você quiser. E aí, compadre? Não deu outro, eu vim pescar na hora. Compadre, você falou que tem um tio e seu que foi pra Brasília pegar avião. Como é que é história? Não, compadre. Aquilo é... O meu tio que mora lá em Brasília. É o tio Geraldo. Na verdade, o tio Geraldo não mora em Brasília. Ele mora lá perto. Ah, você mora no Gama. É, e a fia dele que mora em São Paulo, falou pra ele. Ele falou, pai, vem passear aqui, pai. Vem passear aqui. Eu tô... Quero que eu veja o senhor aqui. Fala, minha filha. Eu não... Eu não tenho trabalho de... Eu não consigo ir pra rodoviária, pegar ônibus pra ir. Falei, ônibus, pai. Você vai vim de avião. Vem, eu já vou mandar as passagens pra você. E pegou e mandou um sobrinho lá levar as passagens pra ele. Ele pegou e foi. Ficou empolgado, né? Só que o aeroporto de Brasília tá tão adiantado, mas tão adiantado, que você vai embarcar lá agora e tem um robozinho assim, ó. É, 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 tudo. É que a logia é boa. Exato. É a tal da inteligência artificial. Nem quando fica tudo registrado. E o meu tio veio pra embarcar, mas pensa num dia que ia se temar. Não, 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 não. Eu não sabia que ele... Sim. Não gosta daquela pessoa que fica falando da vida dele. E eu toado aquele dia, passou pertinho do robozinho, robozinho, e foi... Geraldo Pereira da Silva, 52 anos, casado, pai de três filhos, destino a São Paulo, no voo das 11h20, boa viagem. Caramba! É, e a pai assustou tudo, falou assim, quem tá falando comigo? Aí o segurança falou, não, senhor, é, não é que embarcar, que o robozinho fala aqui, ó. Foi esse baixinho aqui, proé. Passar de costas, quero ver se ele me conhece. Não, nunca vim ignorando daquele jeito. E eu fui passando, e... Geraldo Pereira da Silva, 52 anos, casado, pai de três filhos. Quando estima a São Paulo, no voo das 11h20, boa viagem. Não! Meu tio falou, peraí, filha da puta. Não vai ficar falando minha vida pros outros assim, não. Quer saber? Quer ver se você vai me conhecer? Espera aí, espera aí. Correu, foi lá numa loja, comprou um vestido, um batom, uma peruca, colocou aquilo. Da toada, quer ver que ele olhou na frente do espelho e falou, nem eu sei quem sou eu agora. Quer ver que eu vou mozinho me conhecer? Essa tecnologia não engano, é bonitinha. E ele tá pra cá, quando passou, o robozinho. Geraldo Pereira da Silva, 52 anos, casado, pai de três filhos. Por causa dessa viadagem toda, acaba perdendo o voo pra São Paulo. Obrigado, cara. Perdeu o avião de bobeira, compadre. É, mas baixa um pouquinho do topo, vai ficar igual mesmo. Hein, compadre? Ah, compadre? Oi. Fiquei sabendo que eu fui em Trindade. Eu? É. Fui, fui em Trindade. Eu fui em Trindade. Sempre que eu vou lá. Aliás, a última vez que eu fui, fui pagar promessa. Sim. Minha mulher fez uma promessa que eu tinha que ir de Goiânia até até Trindade. É. Chega lá, bateu o joelho naquela escadaria e subia aqui o joelho. Ele é 10, né, de altura. Eu falei, mulher, eu não vou pagar promessa que o senhor fez pra mim, não. Você que fez, você que paga. Eu fiz pra você melhorar, você melhorou. Se você não pagar, quando morrer, vai pro enxerto. Hein. Eu falei, não, aí eu vou, então. Peguei pra ir na dúvida, eu vou. Cheguei lá, compadre. Aqui joelho, você imagina até. Quando eu cheguei lá, cansado, com sede, sol quente. Quando eu fui subir aquela escadaria, bati o joelho na escadaria pra subir. Chegou a fritar a batata do joelho. Quando eu tô subindo aqui, despeguei uma baixinha lá em cima. Ih. Fortinha, parecendo a menucinha. Ah, boa. E ela já veio aqui lá pra cá, assim, ó. Ela foi balando, balando, balando e olhando aqui. Falei, mas que coisa é essa? Será que essa mulher que tá vindo, tipo, pagando promessa? Não. Legal, não. Cuidado, passa da minha, ó. Posso levantar. Ah, já tô não. E a temporada que ela veio, ela veio, eu ia pegar a minha e falei, ó. Quando eu vim pegar, eu levantei, ela passou. Eu falei, vim, pô, daquera. O que que é isso? Não tem que ser um burguinho, eu. Vai ser lá essa promessa? Ali tem promessa, se não te ver. Eu paguei a câmera. Você já viu aquelas ruas que tem no Silvio Santos? Sei. Você viu que aconteceu comigo lá? Eu cheguei naquela mina tampilhinhas ali. Só se canta, eu. Jogava um dadinho. Quarenta, eu. E olha, eu não tava com ela perto de mim, eu joga. Eu não tenho palpite pra jogar isso. Eu vou te dar um palpite. O que que você fala? Ele é trinta e nove. Bota o meu trinta e nove que dá. É. Joguei dez em eles, né? Ah, ah. Lernar, rapaz, esse é o que eu e o Dondinho. Ah, ah. Eu vou fazer com vocês. Você tem que ser sete. Joga que ser sete, cara. Joguei três. Ah. Dez palpite. Um atrás do outro, eu ganhei o quinto. Ah, ah. Eu vou deixar o dinheiro, porque eu tinha muito mais palpite. O que que é isso? Eu falo, agora eu vou dar o melhor palpite da noite pra vocês. Eu preciso errar a banca. Dez era ali que eu vou jogar o dinheiro e torrido com seus palpites. Eu não tenho dinheiro, não. Cato o dinheiro, eu vi tudo lá dentro. Falei, qual que é o palpite? Vamos lá, né? Ele falou, que tamanho é seu bingudo? Ih, mas que pediu isso, cara? Eu falei, não, não. Pula esse aí. Dá o palpite. Por mal da frente é esse, cara. Esse aí que vai pagar a gente. Ah, se você puder, tem na minha oceira. O que que é? A gente tá lá que é pequena. É, é vinte e nove. Vinte e nove. Quando eu falei vinte e nove, a mulherada tá na boca da boca, eu vou pra suspirar. Vinte e nove. Aí a mulherada diz, ah, ah, ah. Deus me mesmo. Aí eu sumi no coqueiro, falei, se não for mais, que vai ter que falar nessa, né? Ele falou, não, se você estivesse a esquerda, vai pagar. O porta é o vinte e nove. Aqui é pitom, viada, menina. Aquela beira de porta ali, dá um cabuto espirito. Deu, vinte e nove. É, alguém que vai pagar o vinte e nove, não dá de incorreto. Correto, isso. Entendeu o vinte e nove. Certeza? Eu fiquei estranho. Deus doce. Sabia. Vai me dizer. Fiquei lá. Fiquei de inserir, criatura. É, mas hoje também. Paguei a promessa. Cometi um erro. Eu não dei hotel pra posar lá em... Não, não. Eu achei que não ia com aquela mala ali. Minha janela mão.